Olá, para você que acompanha a programação da TV em Tempo, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade, são 11 horas e 1 minuto, estamos ao vivo também pelo Facebook, alô você que está ligado com a gente pelo Facebook, alô você que está ligado com a gente também pelo nosso WhatsApp, os telefones para contato estão aí na sua tela, fique ligado, mantenha um contato com a gente, manda sua denúncia, manda sua reclamação que a gente está aqui com você e para você, e não se esqueça de acompanhar a nossa programação também pelas redes sociais, então fica ligado que a gente vai ficar junto aqui até 12h30 com muita informação, muita notícia para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Olha só, como é que estão as pessoas que passaram pela, aquela tragédia no Educandos, 24 horas depois do incêndio que acabou com 500 casas, cerca de 500 casas, 500 famílias ficaram sem ter onde morar, cerca de 2 mil pessoas estão sendo atendidas por abrigos e solidariedade, e em meio a toda essa tragédia, o amazonense, o brasileiro provou que sabe amar o próximo. O Valdir Adriano acompanhou tudo isso e traz para a gente os detalhes. Avenida Leopoldo Pérez, a principal rua do Educandos estava congestionada às 10 horas da noite. O motivo? Voluntários e doadores que se comprometeram de forma espontânea a ajudar moradores que perderam tudo no incêndio da noite de segunda-feira. Pessoas como Carla Oliveira, que veio de longe só para trazer a esta paróquia o que arrecadou com a família. É você se colocar no lugar do próximo. É você estar em casa e você saber que você tem lençol, você tem o que comer, você tem o que vestir, enquanto tem várias pessoas precisando. Na igreja de São Francisco das Chagas tem de tudo. Remédios, roupas, brinquedos, água e até material de higiene. Tudo aqui é separado conforme a demanda dos abrigos improvisados espalhados na cidade. No momento que chega aqui, nós começamos a selecionar infantil, criança, meia-idade, masculino e feminino. Os mil estão fazendo isso agora, para quando chegar no Educandos não ter mais dificuldade de separar as peças. Nesta outra igreja, aqueles que ficaram desabrigados escolhem roupas que possam ajudar a enfrentar o frio da noite. A ajuda também vem da sopa quente, distribuída por quase toda a extensão da via. Em meio a tantas famílias poderia ter sido eu, então estou me colocando no lugar dos outros. Ajudando é o melhor que eu posso fazer. 24 horas depois do incêndio que destruiu quase 500 barracos, a tragédia deu vez à solidariedade das pessoas, que chegavam a qualquer momento de todas as partes da cidade com mantimentos. As principais paróquias da Zona Sul de Manaus quase não conseguiam mais comportar a quantidade de material que chegava a todo instante. Veículos estacionavam a todo momento trazendo mais mantimentos. E foi repleto de gestos de amor ao próximo que os desabrigados do incêndio passaram a primeira noite longe de casa. Uma mobilização estadual, regional e nacional. Até artistas chegaram a mencionar. O presidente Michel Temer também fez um Twitter ontem falando dessa solidariedade, desse apoio. Obviamente ele não faz mais do que obrigação, já que ele é o representante do nosso Brasil, do nosso país. E a gente está vendo aí o que é o amor. O amazonense, esse é o amazonense, essa é a característica do amazonense. É colaborar, ajudar e se envolver no problema do outro. É por isso que além desse apoio que a gente dá, que todos os amazonenses dão para essas pessoas, para os conterrâneos, nós vemos tanto apoio distribuído entre os venezuelanos, entre os haitianos, para justamente colaborar com as pessoas que estão passando por momentos que trazem esse desespero, que trazem esse problema todo, que trazem toda essa dificuldade. Milhares de pessoas recebendo atendimento, recebendo comida, recebendo roupa e recebendo amor. Isso é que é o mais importante. E todo mundo que passou por essa tragédia, a gente vê o que a gente vê com tudo isso. A gente vê que a união faz a força. A Meixa Piama também esteve em alguns locais onde se pode deixar doações, recolher material, recolher comida, recolher alimentos, recolher mais carinho ainda. Então teve uma mobilização, todos os grupos de redes sociais se mobilizaram. Nessas horas a gente vê que o grupo de rede social não é só para ficar fazendo conversinha, mas é também para colaborar, ajudar e a gente vai ver isso agora. Roda! Depois da tragédia que deixou 600 famílias desabrigadas, o trânsito no bairro de Educandos está parado. A todo momento, pessoas chegam com doações. Mais de 100 voluntários ajudam no transporte de donativos. Além da vizinhança de todo o Educandos, os comerciantes da área também estão colaborando. Mas, além do bairro, toda a população amazonense está sensibilizada em ajudar as mais de 600 famílias que ficaram sem absolutamente nada. Nas redes sociais, campanhas foram adotadas. Muitos internautas compartilham e pedem ajuda. Esta loja de departamento tem uma unidade no bairro e se sensibilizou com a situação das famílias. Doou todo o estoque de colchões aos desabrigados. Nós temos uma manifestação de amor muito grande, que ultrapassa qualquer barreira, qualquer preconceito. Eu acho que, neste momento, a gente vê muito amor. E para quem ainda não fez a sua parte, há vários pontos de coleta das doações. Entre eles, a sede da TV em Tempo, no Nossa Senhora das Graças. Porque as doações continuam. A gente sabe que tem esse afã de, nessas primeiras horas de atendimento, nesses primeiros dias, fazer atendimento a essas pessoas. Mas essas pessoas continuam sem casas. Essas pessoas continuam sem estrutura para abrigar as famílias delas. Então, a gente precisa continuar colaborando. Em meio a tudo isso, a tanto incêndio, a tanta confusão, a tanta destruição, muitos animais ficaram feridos e gravemente feridos. E também sem abrigo. Com isso, muita gente se mobilizou para ajudar os cães, os gatos, animais que viviam com as vítimas. E que, infelizmente, também foram vítimas dessa fatalidade. Juliano Couto acompanhou tudo e traz para a gente. Seu Rogério soube do incêndio e foi até o local para ajudar. Ele se deparou com este cãozinho que estava machucado. Os animais ali perdidos naquela confusão, aconteceu que ele acabou sendo atingido, acho que, a patinha dele. Aí eu segurei ele e trouxe e levei para casa, né, para trazer para outro dia, para cuidar dele. Porque se deixasse ali, talvez tivesse até pisado de novo em cima da patinha dele, né, teria ficado pior. O cãozinho foi atendido por um hospital veterinário. Nada foi cobrado. Alunos dessa faculdade reuniram materiais para doação e se prontificaram a socorrer os animais feridos. Nós estamos levando materiais de primeiros socorros. Algodão, atadura, esparadrapo, materiais para higienização. E nós estamos levando isso para o local para se juntar com outros médicos veterinários, outros estudantes de médicos veterinários, para fazer os primeiros socorros. E assim destinar os animais que estão em pior situação, em estado reservado, para os hospitais, para as crianças que estão aceitando os animais. Nas redes sociais surgiram os pedidos de ajuda. Este senhor foi ao local e conseguiu salvar este gatinho. Chegamos lá, nós encontramos um bichinho caído na poça lá, num bueiro, né, e nós resolvemos trazer ele para casa, né, para ver qual era o problema. Mas ninguém sabia, né. Ele já foi atendido, muito bem atendido, né. Muito bem atendido, graças a Deus, agradecer a eles, né. O ponto de atendimento emergencial foi montado aqui, bem em frente à Igreja Batista Constantinópolis, aqui mesmo no bairro de Educandos. E aqui a população também pode ajudar com a entrega de medicamentos e até de ração. E também fica o apelo para quem quiser adotar um animalzinho. Conforme a gente vai achando os animais nos escombros, lá no local do incêndio, e as pessoas vão trazendo para nós. Então a gente precisa de lares para esses animais, porque a gente não está preparado para isso. Então quem puder adotar, quem puder dar um lar temporário, para os casos menos graves a gente está agradecendo. Até agora, mais de 30 animais, entre cães e gatos, já foram resgatados do local do incêndio. Você imagina, né, se tem 2 mil pessoas sem casa, imagina que esses animais também vão ficar sem ter onde morar. Eles moravam, só eram animais das pessoas que moravam lá em Educandos, nas casas que foram queimadas na segunda-feira. E a gente está vendo aí mais uma vez a gente vê a atuação dessa solidariedade. A gente está vendo pessoas que são presidentes de ONGs, né, que é a ONG Pata, como a Joana Dark, que você está vendo aí, que envolvida nisso, nesse atendimento. São animaizinhos, são criaturas de Deus e precisam ter esse carinho também, precisam ter esse atendimento. Ninguém tem que deixar nenhum animal morrer sem atendimento nenhum. É por isso que a gente, mais uma vez, estende aqui os nossos louvores a essas pessoas que são dedicadas no trato dos animais, são criaturas de Deus e merecem o nosso respeito, o nosso cuidado também. 11 horas e 11 minutos. Mais uma vez eu lembro vocês que as doações continuam. E a TV em Tempo é um ponto de doações também. Então pode vir aqui, pode deixar leite, pode deixar suco em caixinha, fraldas descartáveis, tanto adultas quanto infantis, porque nós temos muitas pessoas que estão lá e que usavam, faziam uso de fraldas descartáveis, que não tem dinheiro, não tem nada para poder comprar. absorvente para as mulheres, todo esse atendimento de remédio, de roupa, tudo isso para poder fazer esse atendimento para essas pessoas que saíram só com documentos, só saíram com a roupa do corpo, só com isso. 11 horas e 11 minutos, você que vem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, mais uma ação da polícia. 8 quilos de drogas foram apreendidos e 8 armas também. O Luiz Rodrigues vai trazer os detalhes para a gente, roda para mim. É isso mesmo, Márcia, nós estamos aqui na Delegacia Geral da Polícia Civil, onde está sendo apresentado, no momento, três envolvidos em estarem comercializando entorpecentes na cidade de Manaus. foi preso aí, 8 pistolas aqui, 8 armas, uma quantia avaliada em 8 mil reais, além de uma balança de precisão e também cocaína pura. O trio foi preso após uma denúncia anônima, feita de que haveriam três pessoas ali fazendo, cometendo um corre, na linguagem aí da polícia, na linguagem policial. Aqui ao meu lado agora, o comandante da Polícia Metropolitana, o Coronel Disney, que vai dar mais detalhes dessa ação. Nós recebemos essa denúncia através do 9428-4400, que é o disco de denúncia da Força Tática. E a partir daí a gente conseguiu localizar um veículo táxi, que tinha três pessoas, sendo dois do sexo masculino e um do feminino, e já se encontravam com eles cerca de 8.300 reais e uma parte em entorpecente. Posteriormente eles confessaram que tinham mais entorpecente, onde foi encontrado um total de 8 quilos. E em seguida também confessaram que possuíam armas e foi localizado 8 armas, entre pistolas e revólveres, no bairro São Francisco. Agora, a mãe de uma das envolvidas também estava no momento em que a polícia fez lá, abordou o trio, não é isso? Estava, mas no momento da abordagem a mãe não se encontrava, mas a casa era da mãe da senhora presa hoje, de nome Bárbara. Ok, então, obrigado como coronel. Olha só, mais um belíssimo trabalho, Márcia, da polícia, que tira das ruas aí uma quantia vantajosa de drogas que teria o destino nas bocas de fumo de Manaus. Eu volto com você. 11 horas e 14 minutos. Muito obrigada, Luiz Rodrigues, que está trazendo aqui os detalhes pra gente de mais essa apreensão da polícia. Lembrando que eu tenho a impressão que o Luiz falou ali, cocaína, mas eu acho que é maconha do tipo skunk. A gente viu as embalagens, porque eu não sei se é do tipo skunk ou se é só maconha, mas o Ivan está me confirmando aqui que é maconha do tipo skunk. E sabe o que chama a atenção? Oito armas não significa que eles estavam atuando. Ali também pode ser um ponto em que exista um armeiro, que é aquela figura da pessoa na organização criminosa que arma os traficantes pra que eles possam garantir ali a segurança do ponto da boca de fumo, cometer assaltos nos ônibus, porque as organizações criminosas também fazem isso. E tem ali o saquinho também com cocaína. Ainda tem o resquício também de cocaína ali, uma parte de cocaína. E a gente vê mais uma vez a figura da mulher envolvida nessa bandidagem, nessa sujeira que é o tráfico de drogas. Olha aí, mais uma vez. Ou seja, não tem mais aquela história de que o crime é só pra homem ou as organizações criminosas só tem homem. Não. A gente tá vendo ali, ó, um pareia, né? A gente tá vendo ali a mulher andando do lado ali a quantidade de mulheres que são presas, envolvidas aí nesses atos criminosos, principalmente no tráfico de drogas. Cada vez mais presente a gente vê a mulher nas quadrilhas, nos crimes cometidos por grandes grupos. Infelizmente. Mas nesse caso aqui, essa droga vai virar cinza, a arma vai ser apreendida pra compor o inquérito policial e depois o processo criminal e depois vai ser incinerada, vai ser jogada fora, vai ser sei lá o quê? Vai ser destruída. Isso é que importa. E essas pessoas vão refletir um pouco. Agora, se incidir de novo no crime de tráfico de drogas, aí a polícia tem que pensar direitinho e a justiça também, né? Olha só o que eu vou trazer pra você agora. 55 quilos de drogas foram apreendidos na tarde dessa segunda-feira numa câmara frigorífica de um barco no porto de Tabatinga durante a operação de fronteira, fronteira segura sentinela. Foram os cães da polícia militar que encontraram os entorpecentes enquanto revistavam a embarcação. O material foi apreendido, apresentado na delegacia do município. Ninguém foi preso porque ninguém estava no local e não se pode atribuir até então nenhuma autoria da guarda dessa droga. Mas olha só, Tabatinga, né? De onde veio essa droga? Da Colômbia. Posso dizer, ouço dizer que veio da Colômbia, porque Tabatinga faz fronteira ali, é um dos municípios mais próximos à fronteira da Colômbia. Faz fronteira ali com a Colômbia, do ladinho de Letícia, né? Então a gente está vendo aí, mais uma vez, uma apreensão da polícia coibindo... Aqui sim é cocaína, viu, diretor? Acho que eu estou vendo ali uma das embalagens que está aberta. Tenho a impressão que isso aqui sim é cocaína. Deve ser cocaína pura, é um prejuízo enorme para a organização criminosa, para o tráfico de drogas, porque essa cocaína depois vai virar lixo também, né? Já é lixo, vai só ser incinerada, porque lixo ela já é. E a gente traz, mais uma vez aí, essa apreensão da polícia e esse trabalho dos cachorros, dos policiais militares caninos, né? Que ele é... É... Merece aplausos! Merece aplausos! E a gente sabe que eles são fundamentais para achar, infelizmente, para achar corpos e para achar droga também. Eles são fundamentais e fazem parte da corporação. 11 horas e 17 minutos, você pode participar conosco, ligando para a gente e participando com a gente pelo nosso WhatsApp. Vem cá, vocês já viram aquele desenho Aladim? O Aladim é um ladrão no desenho que acha uma lâmpada encantada. Esfrega a lâmpada e de dentro da lâmpada sai um gênio. Tem Aladim também aqui no Amazonas e que é ladrão. É esse que você está vendo na imagem. Está aí o Aladim roubando lâmpada para ver se encontra gênio. Não tem gênio nessa lâmpada, só tem luz, né? E você está vendo aí a atuação. Olha aí, olha aí o espertinho. Escala é um Aladim que ainda escala. Escalou ali o muro, a parede, botou o pezinho ali na janela, destarrachou a lâmpada, levou a lâmpada que não é mágica, mas traz luz e deu um prejuízo danado para essa casa. Ignorou completamente a câmera de vigilância, a cara dela, a cara dele. A gente está vendo o ladrão de lâmpada, o Aladim, olha aí, olha aí o indivíduo. Ignorou. Quatro horas da manhã. Estava fazendo o quê? Quatro horas da manhã na rua. Essa, o diretor, olha o diretor, olha o diretor, dizendo que ele está querendo tirar a lâmpada para a casa ficar escura para ele poder roubar. Acho que não é isso. Essas lâmpadas são caras. Se forem lâmpadas de LED, diretor, eu também não estou visualizando, tu pode me ajudar aí? Para fazer serol, para empinar. O Tony já tem outra teoria, Ivan Nascimento. Está dizendo que ele pegou essa lâmpada para fazer serol, para soltar pipa. Na chuva e tudo, né? Porque é característica chuva, ele vai soltar pipa. Na chuva e tudo. Caquinado, uma lâmpada dessa é cara, porque é uma lâmpada de LED, deve ser uma lâmpada de LED. É uma lâmpada cara, se você não me engano, custa ali em torno de 60 reais. 70 reais uma lâmpada dessa. Ele está tirando para vender. Agora, eu quero saber para quem que ele está vendendo essa lâmpada. Quem é a pessoa sem vergonha que o cara bate na porta com um monte de lâmpada e o ser humano vai lá e ainda compra. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem do outro lado. Receptação de furto é tão crime quanto roubo. Está lá no mesmo livro, que é no Código Penal. Então, você que recebe o furto, não é esperto, é criminoso. Tão criminoso quanto ladrão. Só para dizer, porque eu, cidadã de bem, não quero cometer nenhum dos crimes previstos no nosso Código Penal. Claro que não. Agora, o indivíduo que está lá fica abrindo exceção. Não, eu posso pegar aqui que eu sou esperto, vou comprar mais barato essa lâmpada, vou pegar ali, vou botar um gato ali na energia elétrica, vou botar um gato ali na... Eu sou esperto, todo mundo faz, eu faço também. Não é porque o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. Está aí o indivíduo roubando, o nosso, o Aladim, nosso não, o Aladim da vida dele lá, e para ele ser preso, vai ser rápido. Quatro da manhã. Quatro da manhã, a gente está em que sono? O Ivan não, o Ivan está acordado lendo, né? Quatro da manhã. Eu estou no meu terceiro sono, mas já estou me preparando para acordar. É mais ou menos por aí. Onze horas e vinte minutos, você que tem do outro lado, quem está aqui com a gente? Não? Ai meu Deus, Jesus do céu, levei um susto, gente. Tu viu? Levei um susto, meu Deus do céu. Cadê a sirene? Um homem foi preso com o veículo roubado, durante uma abordagem da polícia do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Bruno Teodoro da Silva que estava na rua Malvarisco quando percebeu que a polícia estava chegando. Ele tentou abandonar o veículo, mas ele foi detido pelos policiais que constataram durante a vistoria que havia restrição de roubo. Graças a Deus, o veículo foi devolvido para o dono e o cara que se achava o dono foi preso. Foi picado de cabra, não foi não, gente? Está com a boca meio inchada, hein? Foi picado de cabra esse cara aí, ó. Foi preso pela polícia, a gente está acompanhando aí mais uma vez uma atuação aí da polícia nesse trabalho de apreender e prender quem está na criminalidade. Olha o carro! O que é, Tony? Botox. Preenchimento de ácido hialurônico na boca, né? Não. Isso aí foi cabra que mordeu. Está preso para aprender a não levar as coisas dos outros. O que é, Tony? Deixa para lá. Foi preso em mais uma atuação da polícia. Graças a Deus, ele foi preso e se aí saiu de circulação. Um homem foi morto com uma punhalada no pescoço nesta terça-feira na Avenida das Flores e ele pode ter sido ele não foi vítima de latrocínio. Pode ter sido vítima de uma discussão. Quem traz os detalhes é Bruno Fonseca. Coloca para mim. Olá, Márcia. É isso mesmo. O crime foi aqui nessa plataforma onde as pessoas esperam o ônibus. Aqui na Avenida das Flores, no Nova Cidade Zona Norte de Manaus. A vítima foi Raimundo Marcilon de 50 anos de idade. Ele esperava o ônibus nesse local aqui, mas, de acordo com a polícia, ele foi abordado por um homem até então não identificado. Eles travaram luta corporal. Foi aí que esse homem, o assassino, ele tirou uma faca da cintura e deu uma apunhalada no pescoço de Raimundo que caiu aqui, ó, Márcia. É possível ver ainda as marcas de sangue da vítima que lutou para sobreviver, viu, Márcia? Ele ainda, depois de dar a facada no pescoço, ainda perfurou por várias vezes a vítima que, com certeza, ia trabalhar, viu, Márcia? A delegacia especializada em homens e sequestros investiga o caso, mas aqui, nesse local, na Avenida das Flores, precisa de segurança. Bruno Fonseca para o programa agora. Olha, as primeiras informações dão conta que parece que ele estava discutindo com alguém ali naquela parada de ônibus, porque no bolso dele foram encontrados ainda 120 reais, se eu não me engano. Então a polícia descarta a possibilidade de latrocínio, mas segue com as investigações. 11 horas e 23 minutos e ela veio! Deixou de ir para Gramado só para vir fazer essa lasanha hoje aqui. O que a gente vai fazer hoje? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos estar fazendo aqui uma lasanha bolognesa de proteína de soja, já para você poder também estar comendo aí no Natal, né? Uma comidinha saudável, tá? Então nós vamos estar trazendo essa lasanha hoje. Então acompanhe aqui passo a passo desse prato que vai ser surpreendente o sabor. Eu não queria falar de enfiar o pé na jaca, mas eu adoro jaca, então eu enfiaria o pé no salpicão de jaca também no Natal, que a Ed vai ensinar semana que vem. Olha, eu já estou jogando o que tu vai indicar semana que vem. Olha, 11 horas e 24 minutos, a gente tem o Emerson Santos no Minuto Oferta. hoje, qual é a dica de hoje do Minuto Oferta Emerson Santos? Oi, Márcia, eu estou diretamente aqui da Grande Circular, sabe aonde? Na loja Show dos Calçados, que tem preço, tem tudo, com muitas ofertas para você comprar. Hoje, está chegando o Natal, está chegando o final de ano, e eu tenho certeza absoluta que você está desesperado, desesperado, atrás de um calçado e aqui você vai encontrar. Tudo bom? Tudo ótimo. O Jonilson vai falar para a gente aqui de promoções e ofertas de hoje. Plataformas, feminina, a partir de R$ 100, você só paga R$ 70 na promoção do Show dos Calçados. Era de R$ 100, está por R$ 70. R$ 70, 30% de desconto. E aí, toda a numeração que você está vendo aí, cada peça linda, cada calçado, um mais lindo do que o outro para você comprar. era R$ 100 e agora está de R$ 70. R$ 70 na promoção. Você que quer conferir seu calçado do Show dos Calçados, barato, Natal, Ano Novo, está aqui. A dica é aqui no Show dos Calçados, Grande Circular. É isso aí. Agora vem cá que nós temos mais promoções para você, nosso telespectador. Você sabe que a gente reserva sempre aquelas ótimas e maravilhosas promoções aqui da loja Show dos Calçados. Temos aqui os tênis. Os tênis, o Austin, na promoção, de R$ 80, só paga R$ 56. Você que quer conferir seu tênis, papai, seu filho, quer conferir, vem no Show dos Calçados. R$ 80, sai por R$ 56. Barato demais e tem muito mais ofertas e promoções aqui para você. Telespectador, vim conferir também. Tem essa outra promoção aqui. Também eu estou aqui na Grande Circular, aqui na loja Show dos Calçados. É tempo de você vir hoje aqui, vir comprar e aproveitar. Temos esse tênis aqui. Tênis box, que é R$ 60, você só paga R$ 48 na promoção. Tem desconto no cartão de crédito. É isso aí. Olha, gente, melhor atendimento. Está todo mundo aqui, os vendedores, os clientes estão comprando, aproveitando. É para você vir comprar. E o João Nilson vai fazer um convite especial para você, nosso telespectador. Dá uma passadinha hoje. Hoje fica aberto até que horas? Até 8 horas da noite. Entendeu? Você que quer conferir seu calçado, Natal, Ano Novo, vem no Show dos Calçados. Traga a família toda que a gente está aqui para aguardar, esperando. Com todos os vendedores para atendê-lo. entendeu? É isso aí. Então vem fazer suas compras aqui no melhor lugar. Essa loja que está te aguardando hoje para você fazer todas as suas compras na loja Show dos Calçados. Quem tem preço, tem tudo. Agora, vamos para o intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Tchau. 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 O que é isso?